Acredita em mim, esse vídeo é para você que é ou foi criança, a não ser que você cresceu ou nasceu adulto, né? Coisa que é impossível nos dias de hoje, pelo menos. Não estamos indo uma Matrix, então ninguém nasceu os... Bom, tá bom, resumindo, meus médios de criança. Oh, hello, my geeks and peeps, my explainers and entertainers, my little oodle-olies, Rebecca Parham aqui. Então, isso é um pouco embaraçante, um pouco embaraçante de design, então é um pouco embaraçante. A de design é mais mau e esbalanço no bota-o-vento. Mas não se preocupe, eu pedi para reenforcimentos antes. Então, você acha que você pode chegar aqui em breve? Tá ligado, Fredita. Ah, obrigado. Tá ligado, você está vivo, Sérgio. Sim, sem problema, eu vou estar lá no flash. Tá em Londô. Ok, tchau, tchau. Tchau. Ei, espere um segundo. Sim, eu sei que eu sou uma Tune, e eu poderia tecnicamente sobreviver o fall, mas o descanso ainda é doloroso e o caminho ainda é muito perigoso. E eu gostaria de me separar o medo, obrigado. Então, até o Calvary chegar, por que não só conversarmos? O medo é uma coisa engraçada, não é? Se você viu Pixar's Inside Out, você sabe que cada de suas emoções tem um trabalho para fazer que é essencial para a sua sobreviva e a sua vida. Ah, as garotas dentro de mim... Não, melhor, os garotos dentro de mim. É garota, tá? Mas encara isso como se fosse meus garotos, caso você seja um garota, né? O trabalho de bem-estar, o seu trabalho é manter-se seguro, impedir-se de fazer coisas estúpidas que vão te hurtar ou te matar, físicamente, emocionalmente e socialmente. Mas às vezes o seu filho faz algumas decisões estranhas sobre o que você procura ser um afeto. Sim, eu vejo o seu ponto sobre esse grande clifo, muito grande, muito perigoso, muito perigoso. Mas, uh... Por que? Quando nós somos filhos... Mas quem tem medo de palhaço? O único palhaço que eu tenho medo é o Coringa. É, é o único palhaço que eu tenho medo mesmo, porque em Batman ele explodir carros, explodir pessoas, e não como não tem medo daquele filha da puta. Continua. Essa espira é uma criança também. Ela não tem que descobrir o mundo ainda, ela não sabe o que ela é suposto de ser afetado. Sério, medo do aspirador. Medo do aspirador. Eu não confio naquele aspirador, mas... Naquele homem estranho. Essa é uma imagem de confiança que eu tenho lá. Quando eu era criança, eu... Ah, bom. Lembra, olha lá, se você é uma criança, por favor, não suba num carro ou num velho idiota, um velho babaca oferecendo alguma coisa pra ti. Mas como é que eu... Como eu sei que as pessoas que assistem meu conteúdo são começando dos 13 anos em diante, então... O que eu sei tecnicamente de uma criança. O maior medo era o que eu tenho lá, e por extensão, eu perguntei qualquer coisa que fez lá. Ah, aquilo é da porta. Isso aqui. isso isso é aquela coisa para tipo você quando abre a porta a porta geralmente tem a tendência de bater na parede então essa pequena coisa aí é para bater e fazer com que a volta a porta volta ou então permanece tem onde que até tem um pequeno ácido e na porta também um ácido quando ele chega ele preenche faz com que a porta não se move ok e especialmente balões meu inimigo morreu um balão só tinha que estar na sala e eu seria desesperado todo o tempo como eu pensei, qualquer segundo agora ele irá inexplicável sair de nada e depois eu vou morrer eu estava falando com minha mãe sobre essa antiga phobia e ela me disse essa história mas quem tem medo de balão tá bom o único medo que eu tenho o único balão que eu tenho medo é aquele não sei se é um balão mas é pinhata então não não é balão então eu sou pinhata pinhata eu tenho medo porque eu não sei o que que as pessoas metem dentro de uma pinhata eu já vi tanta coisa sobre pegadinha de pinhata aqui bom eu já travei também como aqui angola não tem essa mania de pinhata então tá só eu não me lembro pessoalmente esse incidente mas certamente deixou uma marca na minha mãe um dia meus pais me levaram e minha irmã Rachel para o circo os três regras clãs círculo você entende isso agora eu não tenho e nunca tive uma medo de clã entenderam isso aqui ah há uma lei e hoje eu não sei se já é em vigor ou se eu tiver errado mas essa lei proíbe o vamos dizer o uso de animais dentro do círculo ok círculo agora já não tem mais animais porque animais passou a ser passaram a ser explorado acho que também maltratado e por isso essa lei entrou em vigor e elefantes animais é tipo elefante animal né mas tudo bem animais tiveram que sair do circo agora a circo só tem palhaços e pessoas olha agora eu não tenho e nunca tive uma medo de clãs então eu não me importava quando as jogadoras pintadas surgiram conduzindo um carro comedificamente pequeno para fazer o clássico clã de carro de carro o carro se levou, a porta abriu, uma avalanche ocorreu e depois quando o carro estava sendo derrubou, a backfired out of its tailpipe and it backfired incredibly loudly like the blast of a shotgun complete with special effects flash and puff of smoke and i sitting in the stands of my family was so horrified by this sudden loud noise that i stood up put my hands on my ears and just started screaming at the top of my lungs come and see just standing there screaming it's like i thought if i'm just louder than the loud noise i shall win the day my sister rachel oh i guess this is what we're doing now because she quickly followed suit standing up with her hands on her ears being the harmony to my melody of terror i didn't get taken to another circus until i was 11 years old and it was a circus soleil as an adult i can say i pretty much i like to go espetáculo out of this fear me and balloons we're back on speaking terms now that you've grown up now you don't see the ball as fear or fobia but if i'm honest there's still a small part of me that is a sudden loud noises if you ever watch me during a firework show you can see a teeny tiny little micro flinch every time one of those big mortars goes off not lindo when you're at a distância perto de ti é um risco pode ferir o teu corpo assim como outra coisa agora uma outra fear i had growing up was oddly specific but maybe it's one of you you can relate to i was absolutely terrified of the olá disney at least specific but maybe it's one of you you can relate to uau ela e ela coloca tanta coisa disney se é princesa disney absolutely terrified of the feeling of flying out of your seat on theme park rides you know the thing that people ainda não vi ninguém que não teve uma sensação de vomitar ou desmaiar quando vai pela primeira vez nisso daqui eu nunca fui porque eu não quero experimentar a sensação que os outros tiveram actually like the thing they stand in line for 90 minutes to experience anything with a steep drop in it mei aí aí você morre e viu viu ser a log flume e shoot the shoot ride if you want to get theme park nerdy but my absolute nemesis growing up was the drama a gente sobre 300 depois eu vou levar aquela uma das mais famosas drop towers is the twilight zone quem são consciência vem até aqui até aqui vê só isso vê só a distância depois ele vai girando girando e as pessoas aí depois ficam tão ei não não brinco assim com a minha vida is the twilight zone tower of terror over at hollywood studios in disney world this ride was my worst nightmare you see disney is really good at setting a mood and psyching you out before you even get on the ride as they call it and i was very susceptible to all of that as a kid i had a hard time remembering that this was all make believe so a drop tower theme is a creepy hot hotel with an elevator that will kill you yeah that was maybe a little bit of a trigger for young me and very often on our disney vacations an adult had to wait outside with me while everyone else so i was about eight years old i was still dealing with this fear and mom and dad saw this as a teaching opportunity time to face one's irrational fears and learn that there are far more terrifying things in this world than an amusement park ride with eight million safety regulations built into it so they made me get in line for the tower of terror and sure enough i got psyched out as we were walking through the creepy elaborately decorated line i was there was a pai como não ser oi e a mãe como nossa heroína então nada pode nos atingir enquanto tivemos perto delas literally shaking begging my parents to not make me do it and when we got to the front of the line and sat down in the front row of the ride car i had finally hit my limit i put my head down and just started sobbing the whole car of riders went silent and stared at me mom and dad knew that i didn't need to be there anymore the cast member in charge leaned down and very gently said to me my dear i cannot start this ride if you are crying and from the depths of my tormented soul all i could say was one word good i was let off the ride much and it wasn't until i turned 13 that i finally faced 13 anos agora de mais adulta um pouco mais e agrauda então com certeza teus medos enfrentaste um pouquinho tower of terror as a child i fear agora or nunca but i am a child no longer question for all of you did your tv show really scare you as a kid but then because that totally happened with me like alice in wonderland really freaked me out as a kid especially the cheshire cat disappears alice no pai daí maravilha sério ou tem uma referência tá bom that first time leaving only his smile now i am a sucker for anything alice in wonderland jurassic park terrified me as a kid and now it's my favorite live action movie i don't know maybe we all and now it's my favorite live action movie i don't know what i'm gonna go on record and say that i think ah não 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 esse é onde mesmo não é um dos maiores é o meu maior medo pica injeção retirada de sangue souro seja lá qual for eu tenho mais medo da seringa do que de muita coisa nessa vida falei falei um fobia se existe because if we never get scared how can we learn to be brave so maybe the balloons and theme park rides and the creepy grinning cats of your past the clandestine das estadas também é um E aí E aí o lari o Joaquim de rai contando por rau e e sim tá me mais quis e não em Londres só sentem Londres e ligou para ninguém perder a menina fala também então ligou já vamos que ligou ah vou ligar aquele gel que logo que logo que logo vai sua direita o ponto vamos continuar aqui estou como esse antisocial ela é uma jovem bela bonita que não pode saltar de cima se não danifica alguma coisa isso não é suficiente e como assim ela suposto não ser o suficiente para ela cair como é que eu tenho que me ver com a garra rebeca agarrar agarrar ou é uma ajuda sem bom foi uma ajuda mas não precisava calma essa alavanca é daqui essa alavanca não mas temos que sintonizar tchau beijo olá as fauna provavelmente não estará lá em um minuto ah let me know if those are all good uh and i will uh if they're not i'll just bobby crushed bye gente yo guys beijo beijo